Quer aprender a fazer um bolo cremoso de cenoura muito fácil e delicioso, com toda a praticidade que você merece? Pois venha comigo a aprender a fazer! Então vamos lá para os ingredientes! Para essa receita vamos precisar de 2 colheres de sopa de açúcar, 100 gramas de cenoura em cubos, 3 colheres de sopa de trigo sem fermento, 1 ovo, 50 ml de leite e 1 colher de sopa rasa de manteiga. No liquidificador vamos colocar a cenoura, o açúcar, o ovo e a manteiga e o leite. E agora vou liquidificar por uns 4 minutinhos e já já eu volto. Prontinho meus amores, já liquidifiquei os ingredientes e agora vou despejar a massa nesse recipiente. Vamos acrescentar o trigo sem fermento, aos poucos, até a massa ficar homogênea. E vamos bater tudo muito bem! Lembrando que se você quiser fazer um bolo maior, é só dobrar os ingredientes. Se você estiver gostando dessa receita, meus amores, não esqueça de enviar para aquela pessoa que você acha que vai amar fazer. Por último, vamos acrescentar uma colher de café de fermento químico em pó. E vamos mexer bem. Prontinho meus amores! Com o auxílio de um pincel, estou untando com a manteiga a frigideira. Agora vamos despejar toda a massa. Vamos tapar a frigideira. Gente, o segredo de não queimar é baixar o fogo bem baixo e colocar na menor boca do fogão. O ponto de virar é quando estiver desgrudando embaixo, mas vou deixar mais uns 2 minutos e em seguida é só virar. Prontinho meus amores! E para nossa maravilhosa cobertura, vamos precisar de meia caixa de leite condensado. 2 colheres de sopa de chocolate, 50% cacau. E vamos mexer tudo muito bem. E agora vamos adicionar uma colher de sobremesa de manteiga. Com o fogo baixo, mexe bem até soltar da panela e prontinho. Olha meus amores como ficou muito gostoso esse bolo. Ficou de dar água na boca. Agora vamos degustar. Hum! 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 Muito bom! Faça aí na sua casa porque você vai amar essa receita. Muito simples e fácil de fazer. Se você gostou, inscreva-se no canal, deixe o seu like, ative o sininho e compartilhe com seus amigos. Beijo meus amores! Até o próximo vídeo! Tchau!